Olá, venho hoje convidar toda a população de Caicó a participar de uma importante audiência pública que será realizada neste dia 24, quinta-feira, às 18h, na Câmara Municipal de Caicó. O tema é o avanço do câncer de mama na nossa cidade. A gente sabe que o câncer de mama vem avançando a cada dia, atingindo também as mulheres menos de 30 anos. Então, esse tema eu quis trazer à casa, é uma proposição da vereadora Rosângela Maria, que vai discutir com toda a sociedade de Caicó. E nós tivemos a informação que a campanha do Trubo Rosa não está sendo realizada nas UBS do nosso município. Isso é lamentável porque é um tema importante. A gente sabe que o diagnóstico precoce do câncer de mama é importante para nós mulheres, pois assim nós conseguimos obter resultados mais positivos nesse combate do câncer de mama. Quero convidar toda a população de Caicó a participar dessa importante audiência pública que será realizada no dia 24, quinta-feira, às 18h, na Câmara Municipal de Caicó. Finalizo deixando um alerta a todas as mulheres para que nós possamos nos cuidar contra esse mal tão grande que é o câncer de mama e vem só avançando, não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.